Só faz um mês que a gente terminou E você fala que já me esqueceu Essa mentira que cê inventou Não te convence, muito menos eu Porque quem esquece não precisa evitar Com medo de rolar Aquela vontade e o desejo de me beijar Mas cê pode tentar Você pode bloquear no WhatsApp Também pode bloquear no Instagram Mas da sua mente e do seu coração Não vai dar não, não vai dar não Você pode bloquear no WhatsApp Também pode bloquear no Instagram Mas da sua mente e do seu coração Não vai dar não, não vai dar não Eita mulher que você pode bloquear no WhatsApp Pode bloquear no Instagram Mas da sua mente e do seu coração Só dá eu, bebê Só faz um mês que a gente terminou E você fala que já me esqueceu Essa mentira que cê inventou Não te convence, muito menos eu Porque quem esquece não precisa evitar Com medo de rolar Aquela vontade e o desejo de me beijar Mas cê pode tentar Você pode bloquear no WhatsApp Também pode bloquear no Instagram Mas da sua mente e do seu coração Não vai dar não, não vai dar não Você pode bloquear no WhatsApp Também pode bloquear no Instagram Mas da sua mente e do seu coração Não vai dar não, não vai dar não E você pode bloquear no WhatsApp Também pode bloquear no Instagram Mas da sua mente e do seu coração Não vai dar não, não vai dar não Você pode bloquear no WhatsApp Também pode bloquear no Instagram Mas da sua mente e do seu coração Não vai dar não, não vai dar não Mas da sua mente e do seu coração Não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não